Dá-me a tua mão Não posso garantir o meu coração As provas que estou sombrando Pois tu não ligas não Dá-me a tua mão Não posso garantir o meu coração As provas que estou sombrando Pois tu não ligas não Por mais que eu diga love you Dá-me a tua mão Não posso garantir o meu coração As provas que estou sombrando Pois tu não ligas não Por mais que eu diga love you Quem ama cuida então eu sei que é real Se não fosses tu eu tinha mais que um feel Ah por ser diferente é que eu sei que sou teu Ontem o snake na tua cara havia um véu Tu dizes espera Talvez não vai dar Não esqueça o passado Por isso é que tens passado Eu digo Ouve Sei que és tu que eu quero Caguei para a minha ex Essa vale zero Porque eu tenho os meus olhos em ti Contigo eu vivo o que antes não vivi Se eu for o Drake tu és a Kiki Se não curtes don't leave me Se curtes don't give me Porque eu tenho os meus olhos em ti Contigo eu vivo o que antes não vivi Se eu for o Drake tu és a Kiki Se não curtes don't leave me Se curtes don't give me Dá-me a tua mão Não posso garantir o meu coração As provas que eu dou são pa' decoração Pois tu não ligas não Por mais que eu diga love you Dá-me a tua mão Não posso garantir o meu coração As provas que eu dou são pa' decoração Pois tu não ligas não Por mais que eu diga love you 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 Tchau Tchau